Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre saúde física. Pra quem não me conhece, tá chegando agora no canal, meu nome é Michelle e eu sou contador, tá? Gente, se vocês perguntarem a todos os contadores que vocês conhecem aí, de cada 100 contadores, eu acredito que 99 vão dizer que sentem dores na coluna, dores nas costas, dores nas pernas, dores nos braços, enfim, essa é uma realidade. Gente, eu tenho duas RND discos, seis anos de trabalho, duas RND discos, entendeu? E assim, hora e meia eu tenho que recorrer a remédio, às vezes tendo tanta dor, quando a dor vai pro pescoço, gente, eu fico muito mal, porque assim, eu não fico com equilíbrio nenhum, tanta dor que eu fico no pescoço e numa posição que melhore. Dores no braço, dores no punho, enfim, essa é a realidade dos contadores, tá gente? Mas essa realidade, ela pode ser mudada. A minha, a de vocês, se você já trabalha há muito tempo e tá sentindo dor nas costas, se você seguir as dicas que eu vou te dar agora, com certeza a sua vida vai melhorar, acredite. Vai melhorar significativamente. Vamos lá. A primeira dica, a dica mais importante de todos, eu sei que o normal é que a gente segure as dicas melhores pro final, pra que você fique nesse vídeo até o final. Mas assim, como eu sou impaciente, eu vou dar logo, vou dizer como eu disse o outro, vou dar logo o ouro agora, que assim, é a principal, é a mais importante de todos, gente. Façam atividades físicas, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Michelle, como é que você tá dizendo que sentindo as costas, que toma remédio e tá mandando fazer atividades físicas, o que foi que mudou na sua vida, gente? Eu sou uma pessoa sedentária, mas eu tenho minhas explicações, tá? E por que que eu posso dizer aqui, abrir a boca e dizer assim, gente, faça atividades que vocês não vão sentir mais dor. É verdade. Antes de entrar na faculdade de Direito, eu fiz, eu tava fazendo Muay Thai, gente. Eu fazendo Muay Thai era a melhor coisa que tinha na vida. Nada doía no meu corpo, claro. Inicialmente, na adaptação, doía, assim, a musculatura, porque eu tava em atividade, tava cansando e tal. Mas a coluna, gente, eu não sentia nada na coluna. Eu ficava assim, cadê minhas dores? Cadê minhas dores? Cadê minhas dores no braço? 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 Eu não sentia nada. No período que eu tava fazendo atividade física, eu não sentia nada. Eu pensei sair do Muay Thai, porque assim, infelizmente a minha agenda não se encaixava. Pra academia, fazer Muay Thai, depois da faculdade, depois do trabalho, assim, tava muito pesado pra mim. Então, eu saí do Muay Thai. Gente, eu sinto muita falta, certo? Passou a pandemia, eu vou voltar, porque a minha coluna tá muito ruim esses últimos dias, tá bom? Mas enfim, pra você que tá aí com Dona Costa, que você é contador, trabalha há anos, se você tiver qualquer tipo de atividade física, vai melhorar significativamente a sua vida. A segunda dica de hoje é isso aqui, ó, gente. Isso é um mousepad com essa almofadazinha aqui. Gente, isso aqui, ele muda, ele melhora muito a vida de vocês, certo? Porque nós trabalhamos muito com a mão e fica assim, a gente fica muito tempo assim, ó. E esse movimento aqui, sem ter um apoio, como é o caso do mousepad, que ele vai dar um apoio. Então, ele começa a machucar, a machucar. E dói muito isso, entendeu? Então, quando você, por exemplo, época de declaração de imposto de dinheiro, que você faz muita declaração, começa a sentir dores aqui. E isso, e trabalhar com dor, gente, não é bom. É horrível, você não produz, você, se você vai produzir 10 demandas, você só produz 5, você só produz 3, entendeu? Então, isso aqui, eu até acho isso aqui um pouco caro. Isso aqui foi eu que ganhei, ganhei alguns dessa empresa, mas eu acho caro. Custa, acho, em torno de 70, 80 reais com essa almofadazinha. Eu acho bem caro, pra ser só um pedacinhozinho de plástico. Mas pra o, pra o bem, pra a benfeitoria que faz na nossa vida, assim, vale a pena, tá, gente? Tá bom? Então, terceira dica. Terceira dica também tem relação a isso, tá, gente? Essa dica, eu peguei lá na Receita Federal. Gente, eu acho o seguinte. Tudo que é bom, e eu olho no outro, eu trago de exemplo aqui pra minha, pra meu escritório, pra minha vida, pra minha casa, lá pra meus clientes, enfim. Tem uma pessoa lá na Receita Federal aqui, que ele, ele, eventualmente ele troca o nosso pé. De uma vez ele tá usando a direita, outra vez ele tá usando a mão esquerda. Eu perguntei a ele por quê? Ele disse que isso ajuda a ele descansar a mão. Como ele trabalha com as mãos, ele trabalha um período com essa, relaxa e trabalha com essa. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não tenho, eu não tenho coordenação motora pra trabalhar com a mão esquerda. Gente, eu sou uma pessoa sem coordenação motora, tá, gente? Mas se você fizer o teste, você utilizar o mouse, começar a utilizar o mouse com a esquerda, você que é décimo, começar a utilizar o mouse com a esquerda, vá utilizando. Primeiros dias vão ser bem lentos, mas vai ter um Loco Air Ease que vai melhorar e vai começar a ser mais ágil. Eu mesmo, hoje, claro, quando eu tô com muita pressa, eu uso a minha mão direita. Mas, assim, normalmente você trabalha um dia todo já com a minha mão esquerda e já tá descansando a minha mão direita. Essa é a terceira dica, é uma dica que se vocês utilizarem, vocês vão sentir diferença também, tá, gente? Quarta dica. A quarta dica é muito importante, é a questão da cadeira. Gente, a cadeira é algo assim, a cadeira precisa apoiar suas costas, tá, gente? Essa é a minha cadeira. Eu costumo falar que a minha coluna é de pobre, porque quando eu abri o escritório, eu comprei uma cadeira arrumadinha, que tinha encostas aqui nas costas, só que eu comprei pela internet. E quando chegou a cadeira, eu achei muito bonita, pra foto ficava bonita, mas quando eu sentava, eu ainda insisti, sentei uma vez, sentei alguns meses, mas só que como eu sou muito pequena, eu tenho 1,58m, tá, gente? Ficava curta as minhas pernas, então eu não conseguia encostar no encosto da cadeira. E a minha coluna ia muito, gente. E isso é grave. Tanto pra você, como pra seu colaborador. Então hoje, você que é empresário contábil, verifique se a cadeira do seu colaborador tá atuando as costas dele, que tá confortável. Eu comprei, quando eu me mudei, eu comprei umas cadeiras novas dos meus colaboradores, que visualmente era uma cadeira mais bonita. Com certeza, vão trocar as cadeiras todas, porque não estava confortável, a cadeira era ruim, era uma cadeira que não apoiava as costas. Então se não apoia as costas, gente, vai doer e vai machucar a coluna do seu colaborador, certo? Quinta dica de hoje. Isso aqui, ó. Água. Beba água. Primeiro que você pode colocar, todos os meus colaboradores podem ter um vaso de um, dois, três na suas mesas. Você vai economizar copos descartados, né? Deixar o vasozinho pra eles beberem água. A sua pele melhora, você sente menos doido de cabeça, você... A oxigenação do seu corpo, você... Até a própria pele, ela fica mais hidratada. Se você se observar, olha a sua pele, como é a hidratação da sua pele, quando você começa a beber água, você vai perceber que a sua pele está melhor. Gente, uma coisa que remédia saúde, o seu xixi deve ser clarinho, tá? Não é aquele xixi amarelo de quem bebeu pouca água. O seu xixi deve ser transparente, pra mostrar que você está bebendo água suficiente e está liberando todas as toxinas do seu corpo. Então, gente, essas são as 5 dicas de hoje, 5 hábitos que você precisa mudar, se você está aí com o seu dor nas coxas. Então, se você fizer isso, se você começar a trocar o mousepad, começar a beber água, fazer uma atividade física, com certeza vai mudar a sua vida. Com certeza você vai parar de sentir dor, tá bom? E pra quem está começando agora, já comece fazendo do jeito certo, tá bom? Um grande beijo. Se vocês gostarem, deixe seu like. Não se esqueça de me atrapalhar nesse momento. Não se esqueça de se inscrever.